Acompanhe mais um set do DJ Davidson Mota, o homem do rock doido. Siga o arroba no Instagram, arroba DJ Davidson underline Mota. Estamos de volta para conversar. O rock mais contagioso do momento a partir de agora. Bora sacudindo tudo, agora Davidson Mota. Lá vai fogo. E bora sacudindo, bora, bora, detonando, bora, bora, detonando. E eu quero é mais, eu quero é mais. E joga lá pra cima, bora começando, bora começando. Cinco, quatro, três, dois, um, dois. Lá vai fogo. É na onda do pirimbau que ela vai no pau. É na onda do pirimbau que ela vai no pau. E ela vai no pau. Ela vai no... Bora, 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 bora onde que desce. Bora, 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 bora onde que desce. Tô fumando um chão com a ceda preta. Pra ver se eu esquecer, pra ver se eu esquecer. E bora, tatuando, bora, sacudindo. Baralha tomando, baralha tomando Três, dois, três, dois, um Põe a mãozinha pra cima e grita Ei, oh, ei Alô Renanzinho do Detran Chama agora, chama Ah, é esse aqui? Ai meu Deus, eu tô passando mal DJ Davis, sua moto tá no passinho, no passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é Treme um ombrinho no passinho do Toma o sapuxa, agora me engatilha Chama meu DJ, jala lá pra cima Chama, chama, chama Chama, chama Chama esse sapinho Chama esse sapinho Chama esse sapinho E os homens solteiros, agora vai, vai, vai Minha grande amiga Louisa também tá aí presente com a gente Primeira em cima do meu parceiro Felipe O grande parceiro Eric Do depósito Comenta aí com a gente, ô Loric Eu faço mal Sobe, desce, tal Sobe, desce, tal Sobe, desce, tal Sobe, desce, tal Sobe, desce, sobe, desce, tal Joga lá pra cima, bora netonando Joga lá pra cima, bora netonando Vai Toma, 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 toma Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da... Alô, Vitão de Multimarca, acho que é a parada, amor É ele mesmo, muito brabo Tá arrepiadinho, ensina essa pessoa Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu uma loucura Agora a rua da selva, agora, agora, agora Uma e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davison Mota chegou Davison Mota chegou Tudo veio porque quis Ninguém te forçou E aí meu parceiro é vertido e você A grande amiga tá ali, mano Tem presente, um abraço, com carinho Somos juntos Com a tropa do robô 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 O pego é de amigo Natinho, o lobato O homem que esconde as gavetas O bato pelo lado esquerdo Olha lá, Natinho Um abraço com carinho pra você, bebê Frieza! Ei, frieza! Ei, frieza! Frieza! Porque você matou o furirim Eu estou nervoso Pegaram meu parceiro motora Felipinho Eu estou nervoso Meu grande amigo Renanzinho do Detran E a doutora Luísa Toma na batida Toma na batida Toma na batida Toma batidão Toma batidão Toma batidão Vai no caqueado Bora no ginado Toma caqueado Toma no ginado Toma no ginado Toma no ginado Mas sente Aqui, não dá pra viver, há nem o que falar, eu amo você, e aqui, como vou esquecer, as noites de amor, e eu vivi com você, então fica aqui. E o pago de doido, não para, não para, e chama no Paraná. Toma na batidão, toma no batidão, fala no batidão, fala no batidão, fala no batidão. Me separei, porra, solteira agora, solteira agora, solteira agora. Gente de outro baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Alô, Sandro Lobo, qual é o papo, moleque doida? Sandro Lobo das Pl Update. E aí, DJ? Eu quero é mais, DJ, eu quero é mais Davidson Pra cima, Robinson Dale, meu Robin Espectacular, Robinson Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Agora, Juliana, onde vem? Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Me entrou Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Pra somar Rescitar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu quero é mais Pra sempre eu e você Me tomar no gigado Toma, toma, toma no gigado Vamos no gigado Olha os pitibu na pista Olha os pitibu na pista Bora, DJ, Davidson, Mota Pega essa cachorra Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Joga o azol Puxa o carretel O azul, puxa o carretel Meu, faz como é que Ale, Adriane! Joga o azul, meu Alô, jaque, bora, bora pra cima Joga, puxa, joga, puxa Começou o rock, começou o rock Joga, o bike Sal, eu já tô mil grau Sal, sal, o rock Olhe os cara doido, é muito cargueado Olhe os cara doido, é muito cargueado Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão MCB é o BRK Lá vai fogo E bola na batida 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 Não deixa parar DJ Detona mais uma O Homem do Rock Doido Davi Shaw Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar Vai França, vai França Canta agora Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Cabaré É o melhor lugar Pra te apanhar da tua mulher É o melhor lugar Pra te apanhar da tua mulher É o melhor lugar É o melhor lugar Pra te esquecer Bora lá, é vertinho Bora lá, é vertinho Bora, vai pra cima Bora, vai pra cima O Homem das Fronteiras Cabaré DJ Índia é o brabo, porra É o melhor lugar É o melhor lugar Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Agora rua Agora, agora, agora Vai, vai Vai, fogo Espaço, barulho Alô, Hélio do Araújo Alô, Thay Andre Mello Tem vários programas É só putaria 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 A parada é putaria A parada é putaria Vai, vai, vai Toca, sangra, puta Toca, sangra, puta Toca, sangra, puta São do Lobo, são do Lobão Então, fogo no parque 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 São os quatro caras Que a bandida se amava São os quatro caras Que a bandida se amava Jogador, empresário, artista E o DJ David Somoda E o DJ David Somoda E o DJ David Somoda Explode o banco Bora sacudindo tudo pompilho Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o David Somoda e invadimos de penetra E comemos várias xerecas Várias xerecas, várias xerecas E comemos várias xerecas Várias xerecas, várias xerecas Várias xerecas, que comemos várias xerecas Cheguei, cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma poroma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma poroma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma poroma, eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidados Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente Tomou só, tapa na cara E saiu o Correira King Tomou só, tapa na cara, saiu o Correira King Tomou só, tapa na cara, saiu o Correira King Vem aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias Bora lá, randalei, bora lá, randalei Aniversário dela, não me adorna da festa Anima, bebê, anima Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo Alô, Donilo Agora vai Donilo da Jotex Tempo de DJ Mulher, não parar O que falou? Joga lá pra cima Bala detonando Bala detonando Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar E para sacudindo Para, para detonando Para detonando Para detonando 3, 2, 1 Agora vai E hoje a gente vai até 5 da manhã BLE GRADUITAS BLEE Toma canciado Toma canciado Toma canciado Toma canciado BOLAitor BOLA所以 Explode o Baculho! Larry J. Sander! Aé, Lebrard, do Miguel, do Pompílio, do Pompílio! Aê, 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 aê! Vai, vai da fila, venha uma de cada vez! Vai, vai da fila e venha uma de cada vez! Vai, vai da fila e venha uma de cada vez! Vai, vai da fila e venha uma de cada vez! Vai, vai da fila e venha uma de cada vez! Sei lá! Tá suave, eu não vim a perder! Saco, atesa, satanás, monta a sociedade! O robô mais lindo do século! Saco, atesa, satanás, monta a sociedade! O seu cara, com a cara se separa! E se você pedir, vai me parar! Vai, meu parceiro, Bibi! Você vai me aguardar, tem presente com a gente! Eu preste com carinho! Você vai aguentar! Líder Marques! Beijo no coração, estamos juntos! Pra relembrar! Pra relembrar! E foi agora, meu bem! O bagulho endoidou, 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 o bagulho end É pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado E os homens solteiros assim ó Para de brabo, uma amiga maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ele é soltário Muito maluca, me matou embora de casa e me fez mal Voltou, voltou Voltei, faz porro, voltei, faz porro A cara é o seu tacachota, é juju com a boca Deixa na partida, deixa na partida Bora revirando, bora netonando Bora revirando, bora netonando vai Perfeitos momentos, quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou E ainda, ainda Ainda ontem me insisti em te ligar Não sei por que não atender Quem nunca viveu no amor, que depois virou ilusão Não disse ser eterno E doida, e doida nessa porra O rock do Dave Pegamos! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Mas aí veio você, não foi? Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Não, não, não E doida, e doida, e doida, vai E doida, 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 e doida Alô, Felipe Costa O amor chegou Pra ficar Seu olhar brilhando E meu olhar O amor Chegou Pra ficar Você veio me Contravar Vai Que eu tô na rua Que eu tô na rua Que eu tô na rua Quer me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo De o quê? Que eu tô na rua Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde Amor Não se nega pra você Vai, Sandro Lobo, agora, agora O nosso amor Canta bem alto, bem forte Canta Se eu não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir E enganar Eu vi no seu olhar Enquanto Te amava Delirada Percebi Alô, Vitante Bota pra cima, Vitante Bota pra cima Meu como de tu É dizer adeus E bora acelerando Bora, bora Acelerando Bora, bora Acelerando Bora, acelerando Bora, acelerando Bora, acelerando Vai, bebê, canta É o hino O hino do robô Robson Dá-lhe, meu Robê É a tropa do robô Tentei e não deu pra esquecer O beijo que você me deu Momentos inesquecível Momentos inesquecíveis Que passamos você E eu Vai lá, meu parceiro Fabinho Ganharia o meu coração O cara do Foxy O cara do Foxy safadão Não quero ficar sozinha Sem você Minha paz O Hundley manda um beijo na boca Hoje eu vou sair Quero me divertir Hoje eu vou curtir o novo Mega Robson Eu quero ficar com você E o que, o que, o que? No novo Mega Robson Você vai se apaixonar É o Mega Robson DJ Red DJ Gordo Detonar Tem ideia de somada É o Mega Robson Manley Júnior Eletrizante Meu amor Pra você O performático O adulto para o digital No novo Mega Robson Você vai se apaixonar É o Mega Robson Mega Robson Mega Robson Mega Robson O que, 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 o que É o aquecimento, aquecimento Começou MTSS Hoje é sem rainha, que é água Vamos pelo amor de Deus E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas Descendo, descendo Agora, novinha, agora, agora Joga a bunda pra trás 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 Chama meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Parabéns, meu parceiro, você é com você, eu vou nascer, opa! Sendo, descendo Já começou a endoidar o bagulho, né, bebê? No chão, na via No chão, na via No chão, na via No chão, na via Grande parceiro Bibi, também tem aí presente com a gente Um abraço, Bibi No chão, na via Davi Song No chão, na via No chão, na via No chão, na via Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Atravessa a divisa atrás do Rob Ela atravessa a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar De sucução Vem só a putaria aí Pra cima Vou pegar babado pra largar De sucução Vem, 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 V Um presente com a gente Chegaram cedo, abraço com o garilho Tu joga pra trás Tu costa em costa DJ do baile Que te sarra pirando DJ do baile Que te sarra pirando Tu já sabe o mais Hoje a prova da É resistência no cacete Tu já sabe o mais Velo cedo Hoje a prova da mulher É resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem a tropa passando Encoste, encoste Eu vou machucar só um pouquinho A golaça se focar em Só quanto lembra de mim Deu barroca, sofá, sofá Não gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho A golaça se focar em Só quanto lembra de mim Deu barroca, sofá, sofá Não gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho A golaça se focar em Começou, começou Eu vou machucar só um pouquinho Minha filha A gente vai até cinco da manhã Vai, vai, vai É joga, 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 joga Fura Aí, vai Joga de ladinho Vai, vai Faz o coraçãozinho Agora, Felipe Joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quebra de ladinho De ladinho Vai, pega assim Vem te bora, vai Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Aí Faz o debate Vai Faz o debate Faz o debate Faz o debate O galo Joga de ladinho Joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Daquela joga de Vai Vai, Marcelinho Vai Vai Joga de Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Joga, joga de ladinho Piu Tic tac Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piu Tic tac Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piu Tic tac Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Na camisinha de chocolate Piu Tic tac Novinha Fica à vontade Vai lá, talho, balemos Piu Sentar gostosinho Na camisinha É, meu Evertino Já estão na área Empurrar gostoso O Evertino é o cara das fronteiras Vou te empurrar gostoso Lá no Surinâmico, Robson Eu sei que tu é fudeco E gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou empurrar com vontade Novinha Tu é fudeca Gosta de uma sacanagem É mais uma do RD É mais uma pirra Vai, Andrini, vai! Piwi, tic tac Novinha Fica à vontade Senta, senta gostosinho Na camisinha de chocolate Piwi, tic tac Novinha Fica à vontade Pode sentar gostosinho Me chama de amor Pede com carinho Me falta que eu gosto Tais vídeo Fundo Fude E descobri Vai me ajudar, baby Vai, Vai Martin Vai, Vaiinder Vai, Vaiã Vairir tranquilo Me chama de amor, pede com carinho Me fico com carinho, com carinho, com carinho De com, de com, de com, de com, de com, de com, de com De fim de semana tem o rock do DM, então vamo partir pro rolê Demição no comando, geral tá pirando, elas querendo se envolver Tá ligada que o homem do rock detona e agita, ele é malvadão Então brata na base, fica à vontade, desce até o chão Fim de semana tem o rock do DM, então vamo partir pro rolê Bora na rua da selva! Tô no comando, geral tá pirando, elas querendo se envolver Tá ligada que o homem do rock detona e agita, ele é malvadão Então brata na base, fica à vontade, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Alucinado, hein? Desce até o chão Vai, novinha, até o chão, vai, novinha, vai! Desce até o chão Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce com pressão Vai, sobe, desce, desce, demissão, moto é sensação Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce com pressão Vai, sobe, desce, desce, demissão, moto é sensação Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, desce, Davison, moto é sensação Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce com pressão Vai sobe e desce, tem que diferenciar, tem que diferenciar Davison, Robson, Novo Robson, Robson, o Espetacular Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe e desce Se for gordinho eu me amarro, não fique que eu posso mal Naquele pig eu posso mal, naquele pig eu posso mal Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce e sobe, sobe Vai sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce, desce e sobe, sobe Vai Bora lá minha comadre Juliana Oliveira Rapaz, ela tem mais tempo de hobby do que a casa dela Se tiver sexta ela tá lá Se tiver sábado ela tá lá Domingo também Desta feira ela tá lá Juliana Oliveira, o nome da emoção Hoje tá a França aí também, né Elisângela Pra cima, começando agora Vem se pode, vem se pode Vem se pode, vem se pode Vem se pode, vem se pode, vem se pode Com a trompa do robô Com a trompa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na... Esse Rob é forte Bate Pra cima! Pra trompa do robô Pra trompa do robô Pra trompa do robô Agora Felipe Costa Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim A banhada tá lançando Essa braba pra minha nozinha A banhada tá lançando Essa braba pra minha nozinha Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim A banhada tá lançando Essa braba pra minha nozinha A banhada tá lançando Essa braba pra minha nozinha Mãe, me te diferenciar Do que fazer seu corpo Se mexer sozinho Mãe, me tiram da lança Uma prova pra escrever Relíquia em branca com os novinho Tu manda na malha Molha cena por e vou ver Ser muito chulosinho Acompanha os dias da peça Agora, Luísa, vai Olha a coreografia Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim A banhada tá lançando Essa braba André Melo, rapaz A banhada tá lançando Essa braba Ele disse Se não deve ser uma doida Eu vou chegar lá Bate Joga de latim Desenrola Essa menina Puro Tá lento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina É um puro Talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de... Agora a cabeçã Joga a mãozinha pro alto Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat Ela encosta Rebola no picaneta Escuta a batida Vem minha filha Dançarina Oi, oi, oi Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Onde ela chega para tudo E começa a incomodar Agora a França Eu vejo o combo dela E começa a ostentar Nego tá perguntando E nego chega Vai, chacharas Não dá nem ideia Aqui em Belém do Pará Eu vou te empurrar Porra, porra, porra Não vai sentar Tentar, tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Sentar, tentar, tentar Tentar, tentar, tentar Tentar, tentar, tentar E o bagulho noido Mulher gostosa Você quer encontrar Mulher gostosa Você quer encontrar Vem no baile do Lohan Vitor Timutte Vargas vai chegar Vem no baile do Pierre aqui E ele vai chegar no Pará Mulher gostosa Você quer encontrar Mulher gostosa Você quer encontrar Vem pro hobby que tu vai achar Vem pro Lohan Aqui em Belém do Pará Vem no DJ Davidson Aqui em Belém do Pará Belém, Belém, Belém Alô mulherada Bora começar a putaria, meu irmão